Na Síria, uma guerra que já fez mais de 500 mil mortos. No Iêmen, uma minoria chiita que se rebelou contra o governo e deu início a uma guerra civil. Irã e Arábia Saudita travam um conflito de décadas que não se resume apenas ao sectarismo religioso, mas também à influência, poder e, claro, o petróleo. Enquanto isso, na costa oriental do Mediterrâneo, palestinos e israelenses ultrapassam 70 anos de uma disputa territorial que mobiliza países do mundo todo. Neste episódio, a gente explica o que une e separa os conflitos do Oriente Médio e como eles podem aparecer nos grandes vestibulares e no Enem. Meu nome é Thaís Ilhéu e está começando o podcast de atualidades do Guia do Estudante. Estamos aqui com o professor Augusto, do Angulo Vestibulares. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Thaís. E você? Tudo certo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar nossa conversa pelo final, então. No último dia 14 do mês passado, a gente teve mais um caso aí que acirrou os ânimos no Oriente Médio, que foram as explosões das petrolíferas lá na Arábia Saudita e que acabou mexendo com a geopolítica mundial, né? Os Estados Unidos também se manifestaram, falaram que iriam revidar o ataque e tudo mais. E logo em seguida, o Irã surgiu como o principal suspeito do ataque, né? Que seria ele quem teria bombardeado a petrolífera. Você pode começar contando um pouquinho pra gente sobre essa rivalidade entre os dois países, Irã e Arábia Saudita, e um pouquinho também sobre a relação dos Estados Unidos com isso. Claro, Thaís. Você vê, né? São dois países importantes na geopolítica do Oriente Médio. Alguns até falam que é uma espécie de nova guerra fria, dentro desse contexto do Oriente Médio, né? Eu acho que é interessante a gente perceber primeiro algumas semelhanças entre esses dois países, pra depois perceber as diferenças. São dois grandes produtores de petróleo, né? São membros, inclusive, da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Portanto, eles têm um peso muito grande dentro dessa dinâmica da economia mundial, já que é uma commodity de grande relevância. Ou seja, o petróleo não é uma mentira. Ele movimenta a economia do mundo. A gente tem uma grande dependência nesse sentido. São dois países que têm uma base religiosa muito forte. Ou seja, uma influência muito grande dentro da política interna. Mas aí é que eu acho que param as semelhanças. Porque é importante a gente perceber que o Irã é um país predominantemente de população persa. Enquanto que a Arábia Saudita, o nome já indica, né? A população é etnicamente árabe. A Arábia Saudita é um país predominantemente sunita, corrente religiosa do islamismo. Enquanto que os persas do Irã são xiítas. E a gente nota que a Arábia Saudita é uma forte aliada dos Estados Unidos. Ou seja, há décadas é um país que mantém uma relação muito próxima dos norte-americanos. E é um dos principais exportadores de petróleo para a economia estadunidense. Enquanto que o Irã, desde 1979, desde uma revolução chamada de islâmica, quando um líder chamado Khomeini, Ayatollah Khomeini, chegou ao poder, os dois países cortaram relações. E a gente pode encontrar o Irã hoje como sendo o principal inimigo dos Estados Unidos, dentro da geopolítica do Oriente Médio. Eu acho que é interessante a gente perceber essas diferenças em qualquer questão, em qualquer pergunta. Isso é fundamental quando fala sobre a geopolítica local. Certo. E em relação aos outros países do Oriente Médio, dá pra gente dizer alguns importantes que se alinham mais ao Irã? Claro, né? A gente tem Israel sendo um país que mantém também uma histórica ligação com os Estados Unidos. Um outro importante país no Oriente Médio, que tem uma ligação estreita com os norte-americanos, é a Turquia. Um país importante dentro da geopolítica local, sobretudo na presença de muitos soldados que compõem uma organização chamada OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aonde você encontra os norte-americanos tendo uma influência decisiva. Eu diria que esses três países, Arábia Saudita, Israel e Turquia, são importantes países nele do Oriente Médio, na ligação com os norte-americanos. Já países próximos do Irã, eu diria que a gente tem, não sei se a gente pode falar propriamente o país, mas existem grupos dentro desses países que mantêm um vínculo muito forte com o Irã. Colocaria um país como o Catar, tendo uma ligação mais estreita, um país que também é importante na exportação de petróleo. Dentro do país chamado Síria, existem grupos que têm uma ligação mais estreita com o Irã. E até mesmo a gente encontra no Líbano um grupo chamado Hezbollah, um grupo classificado como terrorista, que também tem vínculos muito estreitos com o Irã. Propriamente dito, hoje rola uma guerra no Oriente Médio, no Iêmen, e essa guerra no Iêmen também. Tem um grupo chamado de Houtis, alguns pronunciam como Houtis, que tem esse vínculo também muito estreito com o governo iraniano. Inclusive, esse grupo que assumiu a autoria do ataque da petrolífera lá, né? Que acabou gerando aí um... É, é verdade, Thaís. Muitos dizem de que serviu como uma espécie de testa de ferro, né? Aqueles que acusam o Irã, falam de que na verdade o Irã é que propôs esse ataque, e os Houtis assumiram no lugar do Irã. Para que não tivesse nenhum problema diplomático. Se é verdade ou não, isso pouco interessa para aquele candidato que vai prestar o vestibular. O mais importante é ele entender nesse jogo geopolítico quem é quem e quem está do lado de cada um desses importantes personagens da história. Os Houtis, realmente, é um grupo xiita, que tem representatividade no território iemenita, e eles buscam o poder. Eles têm uma luta contra o governo local. Um governo que é apoiado pela Arábia Saudita. Ou seja, o Iêmen, ele virou um palco de conflitos envolvendo esses dois importantes países do Oriente Médio. A Arábia Saudita apoiando o governo local, enquanto que o Irã apoia o movimento feito pelos Houtis. E dá para dizer que o Irã apoia principalmente pela questão religiosa, por ser também um grupo xiita ou não? Eu acho que a questão religiosa é algo que aproxima, Thaís. Mas, sobretudo, existe ali um jogo de interesse local, de dominar um território. O Iêmen é um país muito pobre, é verdade. Mas é um país que tem uma localização muito interessante. Depois, até quem nos escuta, né? Se puder dar uma olhada no Oriente Médio, é interessante perceber que ele localiza-se numa área de grande passagem de navios. O Iêmen é um país que está muito próximo de uma área que a gente chama de Golfo de Áden. É uma porta de entrada para o Mar Vermelho e, consequentemente, para o chamado Canal de Suez. Então, quem controla aquela área, controla a passagem de muitos navios. E é evidente que muitos países, incluindo a Arábia Saudita, seu aliado, os Estados Unidos ou o Irã, têm o interesse de ter uma influência ou, quem sabe, um controle real nessa área. Principalmente pela questão do petróleo, né? Ah, não tenho dúvida, né? Pelo transporte do petróleo. Exatamente. E dá para a gente dizer que esse ataque foi pensado numa influência em relação ao preço do petróleo ou alguma coisa assim? É, eu acho que quem fez o ataque já sabia que isso teria uma repercussão no preço do barril de petróleo. Porque, veja, o ataque foi feito exatamente numa área que tem uma das maiores produções de derivados de petróleo como também numa área que produz, que retira petróleo do subsolo. Então, isso afetou, momentaneamente, quase metade da produção da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é a grande exportadora de petróleo do mundo. Isso já vem há algum tempo, né? Então, é claro de que a Arábia Saudita, naquele momento, tem que diminuir a sua oferta de petróleo para todo o planeta. A gente pode dizer hoje que, basicamente, o que afeta e muito o preço do barril de petróleo internacional é uma lei, uma máxima na economia. A lei da oferta e da procura. Ou seja, se você tem uma determinada procura por essa commodity e a oferta, ela diminui, consequentemente, você vai ter o preço ficando majorado. Você vai ter ali um aumento. E isso aconteceu. Na semana retrasada, como você bem lembrou, a gente teve uma alta no preço do barril de petróleo. Isso afeta e muito a economia norte-americana, mas afeta o mundo todo que depende desse produto. E, claro, se a gente tem no nosso dia a dia uma dependência de produtos que são levados, que são comercializados, utilizando-se um transporte que usa derivados de petróleo, no final das contas, todo mundo vai ter que pagar essa conta, não é? A Arábia Saudita, ela teve uma atuação rápida para tentar normalizar o mercado, dizendo que praticamente em uma semana ela conseguiria ampliar a sua produção e a oferta. Na tentativa de apaziguar os ânimos na economia mundial, que já não caminha muito bem, né? Venhamos e convenhamos que tem uns probleminhas aí na economia planetária, que demonstra que não vai ter um crescimento tão interessante para esse ano e para os próximos. Sim, e acaba influenciando países, às vezes, que a gente nem imagina, né? Eu imagino que talvez a Venezuela sofre algum impacto em relação a isso pela produção de petróleo? Ah, não tenha dúvida. A Venezuela é um país que enfrenta hoje uma crise dramática, né? A gente percebe isso, inclusive, com a saída de tantas pessoas deste país indo morar, indo se refugiar em países circunvizinhos como Colômbia, Peru, Chile e até mesmo o Brasil. E a Venezuela é um país que depende muito do preço do barril de petróleo. Então, é uma nação que praticamente 80% da sua economia vem da venda de petróleo. Mas eu diria que a Venezuela enfrenta hoje um problema maior. É óbvio que um aumento no preço do barril de petróleo é um sinal positivo, porque ela vai conseguir vender ganhando mais dinheiro. Mas ela vive hoje uma situação de bloqueio comercial, que foi imposto pelos Estados Unidos há praticamente um ano atrás. E esse bloqueio comercial, ele dificulta as vendas para muitos dos antigos parceiros. Sem falar de que o próprio mercado norte-americano era o que mais comprava petróleo da Venezuela. Então, é claro de que é um sinal positivo para quem ela consegue comercializar, que vai conseguir vender um pouquinho mais caro dentro dessa atual crise. Mas ainda ela tem um bloqueio muito forte, o que dificulta as suas relações comerciais. Certo. A gente tem mencionado várias vezes aqui os Estados Unidos, deu para perceber que é uma peça-chave em tudo praticamente, né? Não tem a dúvida. E aí, lembrando disso, dessa influência deles, tem uma outra região ali no Oriente Médio também, que está sob conflito, e que os Estados Unidos atuam muito fortemente, que é a questão Israel-Palestina, né? É. A que pé está esse conflito hoje? A gente viu nas últimas semanas uma discussão sobre a anexação da Cisjordânia. Como que está isso? É. É sempre uma longa história, né? Assim, desde 1947, quando você teve a criação do Estado de Israel, vamos chamar Israel moderno, você tem ali uma disputa entre palestinos e israelenses pelo controle do mesmo território. Os dois povos afirmam que as mesmas terras lhes pertencem. De lá para cá, a gente já teve vários conflitos, e na maioria desses conflitos, Israel conseguiu sair com uma vitória territorial, conseguiu ampliar, inclusive, o seu território em vários desses momentos. A gente percebe que, nos últimos tempos, a situação se acirrou um pouquinho, inclusive com uma influência norte-americana. É importante a gente lembrar que, em 2017, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele confirmou a cidade de Jerusalém como sendo a capital de Israel. Isso tem um peso muito grande. Por quê? Porque os palestinos reivindicam, no mínimo, o controle de metade da cidade de Jerusalém, a porção oriental da cidade de Jerusalém. Então, quando você tem um país com peso norte-americano, na economia e geopolítica internacional, dizendo de que Jerusalém é realmente a capital de Israel, de que são os israelenses de origem judaica, que têm o real controle sobre essa cidade, é claro que isso faz com que os palestinos, e todos aqueles que apoiam a causa palestina, vejam isso com bons olhos, não, né? Com péssimos olhos. E comecem a identificar ali como sendo um dos pontos de atrito. Então, isso vai acirrando grupos mais radicais, como Hamas, um grupo palestino, que deseja ter o controle sobre territórios que hoje estão sobre o domínio israelense, começam a ficar mais acirrados os ânimos. Soma-se a um outro fato, Thaís. Recentemente, nós tivemos eleições em Israel. Israel é um país parlamentarista, e a composição do parlamento é que vai indicar quem será o primeiro-ministro. E a gente percebe de que, sempre nesses momentos de discussão política, existem partidos que têm um discurso muito mais, vamos dizer assim, conservador. Um discurso de que, realmente, Jerusalém e as outras áreas reivindicadas pelos palestinos vão ficar sobre controle dos israelenses de origem judaica. Isso, às vezes, pode ser apenas um discurso político, mas sempre um discurso político ganha votos, cria compromissos e, muitas vezes, envolve essa questão da Cisjordânia, uma área que é reivindicada parcialmente pela maioria dos palestinos. Certo. Lembrando que o Enem, ele costuma sempre abordar questões políticas da perspectiva do Brasil, costuma colocar o Brasil muito presente. Você acha que tem alguma chance do posicionamento do Brasil ao longo desse último ano em relação a Israel-Palestina aparecer na prova? Então, Thais, eu acho que nessa prova é difícil. Por quê? Porque foi uma declaração feita no final do ano passado, começo deste ano, e eu diria que também não teve uma posição tão firme. Eu acho que o atual governo, ele deu sinais de se aproximar mais da causa israelense e depois deu um passo atrás, disse que abriria um escritório na cidade de Jerusalém, mas não confirmou, não endossou de que, realmente, o Brasil é um dos países que confirma Jerusalém como a capital de Israel. Então, eu acho que ainda está num processo político. Eu não vejo que o Enem tem uma tendência a perguntar isso, nesse sentido. Pode ser uma pergunta sobre Jerusalém, pode ser uma pergunta envolvendo o conflito como um todo, mas pegar esse mote, sobretudo em algo que é tão recente, não é o caráter do Enem. Tem uma coisa importante que a gente sempre tem que lembrar. As questões do Enem são questões testadas. Então, sempre o que a gente fala de atualidades no Enem, envolve, normalmente, um ano, um ano e meio, às vezes, dois anos em que o fato ocorreu. Certo. Queria lembrar um outro fato, agora, que você mencionou quando a gente estava discutindo a questão do Iêmen, o posicionamento do Irã, que é a questão da religião, né? Que ela é sempre colocada muito em pauta, né? Quando a gente está falando de Oriente Médio e os grupos fundamentalistas, eles estão menos em foco agora, as discussões não estão tão em alta como eram antes, mas, ainda assim, sempre é evocado, né? Os Estados Unidos sempre evocam que o Irã apoia grupos terroristas, fundamentalistas e etc. Qual é o papel da religião e do fundamentalismo nesses conflitos hoje? É. Normalmente, a maioria dos candidatos, eles veem isso aí como um assunto nebuloso, sempre muito complicado, né? Eu acho que é importante a gente lembrar alguns grupos, assim, mais conhecidos. O Al-Qaeda, aquele que fez o atentado no 11 de setembro de 2001, esse grupo, ele é um grupo predominantemente sunita, criado pelo Osama Bin Laden, né? E esse grupo, ele tem um objetivo muito claro, que é evitar que o Oriente Médio seja influenciado, seja dominado por o que eles chamam de novos cruzadistas. E o termo cruzadistas tem um propósito, ou seja, lembrar das antigas cruzadas, quando, na chamada Idade Média, muitos europeus tentaram dominar terras no Oriente Médio. Muitos do Al-Qaeda veem os Estados Unidos como esses novos cruzadistas, os norte-americanos tentando influenciar, dominar territórios no Oriente Médio. Então, a luta deles contra esse país e seus aliados. Um grupo chamado Estado Islâmico, ele nasceu como Al-Qaeda do Iraque e depois cortou relações com Al-Qaeda e virou um grupo com interesse de criar um califado, ou seja, de dominar uma área do Oriente Médio que vai ser administrada por um califa, ou seja, califa, historicamente, ele é uma liderança envolvendo a ala islâmica sunita e que, ao mesmo tempo, é um líder religioso e um líder político. Então, o que eles pretendem é criar um país teocrático, fundamentado em preceitos religiosos. Tudo isso é muito ligado ao mundo sunita. É importante a gente lembrar que o Irã é um país xiita, então não existe uma ligação estreita entre Al-Qaeda ou até mesmo Estado Islâmico e o Irã. O Irã é um país que tem uma ligação com outros grupos, como disse, o Hezbollah, que também tem um vínculo com a questão religiosa, ou até mesmo o Hamas, que é muito mais um grupo laico, que não tem uma discussão tão religiosa, tem uma luta sem interesse por um território. Então, eu diria que dentro do Oriente Médio existe um pouco desse jogo envolvendo a religião. Agora, sempre importante lembrar, a religião muitas vezes ela é usada como um mote, como uma desculpa. Os interesses muitas vezes são econômicos, ou quase sempre econômicos e territoriais. Para encerrar, eu vou retomar alguns tópicos aqui que a gente conversou e eu vou pedir se você consegue resumir eles um pouquinho para a gente, ou então levantar alguns tópicos em relação a eles mesmo, que costumam aparecer mais na prova. Se você tiver exemplos de questões que já apareceram e quiser mencionar, é legal para a gente. em relação à disputa Arábia Saudita e Ira, o que tem mais possibilidade de aparecer na prova? A questão do petróleo, ou seja, esses dois países têm uma disputa assim territorial, mas sempre os conflitos envolvendo esses importantes países na geopolítica do petróleo faz com que exista uma tendência da oferta de petróleo ter oscilações, e aí o preço dispara. Já caiu no Enem antes? A questão do petróleo, sim. Nenhuma questão envolvendo essa disputa geopolítica dos dois países. Pode ser uma novidade nesse ano, mas sobre petróleo eu diria que é uma figurinha carimbada. Certo. A influência norte-americana nos conflitos do Oriente Médio, como ela pode estar sendo? Isso é muito pesado, ou seja, tanto em relação às ligações com a Arábia Saudita quanto em relações a Israel. O tema envolvendo Israel é um tema muito recorrente nessa prova. Certo. Então, a guerra do Iêmen você acha que talvez não seja... Você sabe que a gente fala que é a guerra esquecida pelo mundo, né? Ou seja, é um conflito que já tem uma duração de aproximadamente cinco anos e é assim uma coisa assim imensa, né? São milhares de pessoas em condições precárias. Eu acharia interessantíssimo que caísse até mesmo como uma questão que enfoque esse caso. Mas a gente não teve nenhuma grande questão de grandes vestibulares visando esse território. Quem sabe pode ser a novidade nesse ano e eu acho que sempre o candidato tem que ficar esperto. Certo. Algo que a gente não mencionou muito aqui, mas que é sempre em alta nas discussões. Guerra da Síria. Guerra na Síria. Eu acho que sempre é legal a gente perceber que é uma guerra que envolve um governo, o governo de Bashar al-Assad vinculado fortemente com alguns países como, por exemplo, a Rússia. É um país que protege esse governo, então na questão geopolítica é um importante aliado. Os Estados Unidos que gostariam da queda do Bashar al-Assad, mas tem dificuldades de uma mudança. Radicais que desde 2011, 2012 lutam para a deposição do Bashar al-Assad. Esse grupo vem perdendo espaço, o Bashar al-Assad conseguiu vencer muitas das batalhas nos últimos anos e correndo por fora até o Estado Islâmico, ou seja, eles se aproveitam de conflito para tentar abocanhar o domínio de parte do território sírio. Então eu diria que tem três grandes personagens nessa guerra. O governo, radicais, que querem a deposição do Bashar al-Assad e o Estado Islâmico que quer ainda destruir os outros dois. Acho que é legal a gente também entender isso dentro desse conflito. A partir dessa questão, talvez os refugiados apareçam também? Não tenha dúvida, Thaís. É uma temática muito importante. Acho que ela já foi até mais divulgada pela mídia dois, três anos atrás. A gente percebe que quando isso virou uma grande crise na Europa, quando chegavam muitos refugiados na Europa, isso era muito noticiado. Mas é sempre importante a gente lembrar o seguinte, os países que mais receberam refugiados na Síria são países circunvizinhos, com destaque a Turquia. Então, cerca de dois milhões de sírios hoje vivem no território da Turquia. Se a gente somar todos os países da Europa, não chega nem a um milhão de refugiados. Então, a gente percebe aí uma mudança dentro da discussão envolvendo essa questão dos refugiados. Normalmente, os países circunvizinhos a um conflito são aqueles que mais recebem pessoas oriundas do país que está em guerra ou que está numa situação que leva as pessoas a abandonarem em sua própria terra. Legal, isso foge um pouco do senso comum, né? E até levanta outras discussões, porque, enfim, às vezes são países também que são frágeis e várias questões políticas e econômicas. Eu diria que sempre o objetivo de uma pessoa é sair de um país e ir para o que é melhor, né? E nesse sentido, países como Estados Unidos ou nações europeias que possuem uma qualidade de vida muito boa, são lugares assim que muitos dos refugiados gostariam de chegar. mas as barreiras tanto visíveis, muros que foram sendo construídos ou até mesmo leis que dificultam a chegada destes realmente são fatos que levam as pessoas a buscarem aquilo que é possível e às vezes o que é possível é o país mais próximo geograficamente. É, assim a gente encerra esse episódio do podcast de atualidades do Guia do Estudante. Então, muito obrigada professor pela participação. Para quem nos ouve acompanha o site do Guia, as nossas redes sociais que em breve a gente volta para explicar outros conflitos, negociações e mudanças que estão rolando pelo mundo. Lembrando que esse é o segundo podcast do Guia, o marca-texto sobre as obras cobradas no vestibular da FUVEST já está disponível nas principais plataformas de streaming, no nosso site e também no canal do YouTube. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto